Triton Savannah 2022 e o vídeo é dedicado a capota marítima flash cover, modelo Roller Plus, o modelo top de linha da marca, com sistema de abertura rápido, cantoneiras em alumínio maciço, injetadas, os tensores, as barras transversais embutidos na lona e debrum de costura altamente reforçado. Trama 38, que é a trama impremiável da marca, DK136 acessórios.